Olá, voltamos agora e continuamos a entrevista sobre o pacote anticorrupção com a procuradora Silvana Batini. Bom, doutora, e já há alguma previsão? Será discutido quando? Já tem data? Agora, o projeto tem um trâmite que a própria presidência do Senado vai ter que imprimir, vai ter que nomear comissões, então não dá pra gente saber. Porque, agora, o que é que acontece? Esse projeto que saiu da Câmara, conforme eu já expliquei, ele traz dentro de si o que a gente chama de um jabuti, que é uma expressão muito empregada quando, na verdade, o Congresso Nacional está votando uma lei e alguém consegue inserir alguma coisa naquele projeto de lei que não tem nada a ver com aquilo. Foi exatamente o que aconteceu na votação do projeto das 10 medidas quando colocaram ali o crime de abuso de autoridade. Então, esse projeto da Câmara está lá no Senado agora, em compasso de espera, aguardando, então, esse processo, esse trâmite legislativo convencional, tradicional, já que a urgência não foi aprovada. Mas, paralelamente a isso, o Senado tem em tramitação um outro projeto de lei de abuso de autoridade. É um projeto de lei que foi apresentado em 2008, ele estava lá dormitando em um dos escaninhos do Senado e ele foi recuperado, agora, em 2016, pelo presidente do Senado. Esse projeto de abuso de autoridade, ele também tem complicações muito sérias, porque ele criminaliza a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Então, a gente percebe o quê? Que tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado está havendo um movimento de ataque à instituição, um movimento de limitação à atividade, tanto de juízes quanto de promotores. No momento em que a Lava Jato e todos os filhotes da Lava Jato chegam num patamar que alcançam, de alguma forma, a classe política começa a incomodar alguns políticos, incomodar algumas figuras da sociedade brasileira, principalmente o poder econômico, e, então, não espanta que esteja havendo essa reação. É uma história que a gente já até esperava que acontecesse. Então, está havendo isso. Então, embora o projeto das 10 medidas agora esteja em compasso de espera no Senado, o projeto de lei de abuso de autoridade do Senado, ele, há uma previsão de ser votado, de ser apreciado, em dezembro ainda, embora já haja um pedido e houve manifestações na rua pedindo que isso fosse retirado, que isso pudesse ser tratado com mais vagar, com mais calma, que pudesse ser submetido à discussão na sociedade, que a gente possa debater com mais calma sobre tudo isso, né? Bom, os deputados que aprovaram esse texto base poderiam ter tido essa atitude por medo ou receio da própria Lava Jato ou não? Olha, seria temerado a gente afirmar o que é que passou na cabeça de cada deputado para votar daquela forma. E é importante a gente ter claro o seguinte, o Ministério Público Federal, quando apresentou o projeto das 10 medidas e coletou as assinaturas todas, ele não queria negar a autonomia, a soberania do Congresso Nacional para deliberar. O que nós quisemos é trazer à pauta nacional a discussão do combate à corrupção e mobilizar e estimular o Congresso Nacional a isso. Então, era perfeitamente razoável, esperado, previsto que o Congresso mexesse nessas medidas, que discutisse, que aprovasse parte delas, que rejeitasse parte delas, que modificasse. Isso é do jogo democrático. Nós estávamos esperando isso, nós estávamos, inclusive, contando com isso. O que nós não contávamos era com uma violência tão grande no esvaziamento dessas 10 medidas. Porque, embora algumas delas fossem controvertidas, havia sempre um núcleo possível de consenso em cada uma delas. Então, por exemplo, uma das medidas previstas tocava no assunto da prescrição. Algumas das mudanças que a gente estava propondo eram controvertidas, não havia muito consenso. Mas algumas não, algumas contavam com um consenso de boa parte da academia, dos advogados, etc. Então, o que era o mais razoável, o que a gente esperava? Que na Câmara caíssem as propostas mais, digamos assim, dos extremos, mas que a gente conseguisse construir um consenso básico. Um outro exemplo, por exemplo, no crime de enriquecimento ilícito. A proposição do enriquecimento ilícito como crime, ela foi feita com base em tratados internacionais que o Brasil assumiu. Pelo menos dois tratados que o Brasil assumiu internacionalmente. E que projetam isso. O país signatário deve criminalizar o enriquecimento ilícito. Então, isso não havia, por mais que um ou outro pudesse discordar, mas também são tratados que o Brasil assumiu, que foram internalizados, inclusive pelo Congresso Nacional. Então, era uma coisa meio óbvia que isso não haveria uma restrição. Mas, naquela madrugada, nas emendas da meia-noite, eles não deixaram sobrar nada. Eles foram esvaziando uma a uma dessas medidas. Então, por isso é que eu só consigo interpretar isso de uma forma como sendo assim, um ataque institucional mesmo. Não negar essa palavra. Mais do que negar. Não vamos dar este espaço para o Ministério Público e mais. Nós vamos calar a boca do Ministério Público. Nós vamos atar as mãos do Ministério Público e do Poder Judiciário. Essa foi a interpretação. Alguns deputados chegaram a declarar que não estavam... Que estavam mais com medo mesmo era de serem presos. Não estavam agindo, na verdade, em interesse público. Estavam com medo de serem presos. É óbvio que a Lava Jato chega num ponto hoje em que incomoda pessoas que estavam há muitos e muitos anos, historicamente, no Brasil, muito tranquilas para agirem da forma como agiram. Então, talvez isso tenha inspirado muitas pessoas. Não sei se todos, acredito que não, porque eu tenho confiança absoluta que o Congresso Nacional tem, na sua maioria, gente comprometida com o interesse público, gente comprometida com o Brasil. Ainda bem, é a maioria. É uma minoria que, na verdade, interfere com isso. Mas, talvez, essa madrugada de dezembro tenha também trazido um pouco de má informação, um pouco de preconceito e, não sei, acho que a história terá que dar uma interpretação melhor do que aconteceu. Foi um choque. E no próximo bloco, você vai conferir mais um pouco da entrevista sobre o pacote anticorrupção. Voltamos já!